Pelas estatísticas que temos, 60% dos crimes de pedofilia que ocorrem em especial com menores, o autor dos crimes são estrangeiros e os estrangeiros não podem ser julgados pelas leis brasileiras. A extradição desses estrangeiros faz com que ele possa responder pelo crime no seu país. Nós não temos hoje, à luz do Estatuto do Estrangeiro, um diploma legal para que esse estrangeiro responda no nosso território, na nossa legislação pelo crime. Ou melhor, não tínhamos. Com o PLS 126, resultado da CPI da pedofilia, nós passamos a ter um instrumento legal, para um instrumento legal, inclusive um instrumento respaldado pelo direito internacional, por tratados internacionais e pela Interpol, que possibilita que aquele estrangeiro pedófilo que comete crime em território nacional possa responder por esse crime aqui mesmo no Brasil.